Programa livre para todos os públicos. Sejam todos muito bem-vindos aos Sons da Casa dessa semana. E vamos começar dizendo da especialidade do programa de hoje. Teremos um tenor como convidado desse show musical que levaremos ao ar. E esse tenor é o máximo. Na verdade isso está até no seu nome. Uma pessoa que você já conhece muito bem, Ricardo Máximo. Ricardo Máximo é o cantor lírico e popular natural de Fortaleza com 14 anos de carreira profissional. Estudou canto lírico na Unifor e participou dos festivais de música nos anos de 2010, 2011 e 2012. Hoje esse cantor está aqui conosco para nossa alegria e deleite. Sua voz tira das canções que interpreta um algo mais que nos comove, encanta e nos pede sempre mais. Mas vamos falar mais de Ricardo Máximo ao longo desse programa. Por enquanto, vamos de Ricardo Máximo em canções. E eu, desesperando e eu, desesperando e tu, contestando, talvez, 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 talvez. Estás vendo o tempo, pensando, 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 por o que mais tu queras, até quando, até quando. E assim passam os dias e eu, desesperando e tu, contestando, talvez, talvez, talvez. E aí E aí Estás vendo o tempo, pensando, 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 por o que mais tu queras, até quando. E assim passam os dias e eu, desesperando e tu, contestando, talvez, 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 talvez. E aí Estás vendo o tempo, talvez, 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 talvez. Você é um fighter Você é um fighter Você é um fighter Você é forte e você recupera De onde você fica E há tantas razões Cada vez, cada temporada É a hora É a hora Estar com você Olá, Detroit Você é um fighter Você é um fighter Você é um fighter Você é um fighter E eu vou sempre cantar para você Olá! Olá, Detroit! Você tocou minha alma Obrigado por minhas lembranças que eu amo Olá! Olá, Detroit! Olá! Obrigado por assistir! Apoio! 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 Irresistible, hug and kissable, you're alive with so much relief, and I will always be there for you. I will say a little prayer for you. I will always care for you. Hello, Big T. I'm on a city. I will always care for you. Hello, Detroit. I will always care for you. 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 It will always care for you. And that day will be the only one day. E digerirá E digerirá Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra ti dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que a tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida E em cada dia eu vou te amar E em cada dia eu vou te amar E em cada dia eu vou te amar Na verso meu será pra ti dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência do meu gosto morar Mas cada volta tua te apagar O que a tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará Está construindo? Vai construir? Vai reformar? Não tem mais dúvida A resposta para todas as questões de acabamento da sua construção está na Global Construções Trabalhamos com material de primeira qualidade Trabalhamos com material de primeira qualidade e um atendimento especializado para realizar os melhores e mais seguros serviços de acabamento do ambiente que você está criando ou modificando Tintas das mais variadas marcas e tipos, pias, torneiras, enfim, todo, mas todo o material mesmo para o seu acabamento e tratamento hidráulico está na Global Construções E então, não perca tempo, venha fazer o seu orçamento na Global Construções Avenida Leste Oeste, 4752 Barra do Ceará Se você está indeciso na venda, compra, troca ou financiamento da sua moto, as dúvidas chegaram ao fim A Milton Motos resolve qualquer dessas questões com o serviço da mais alta qualidade Na Milton Motos você encontra a valorização mais vantajosa da sua moto usada E os melhores preços e condições para adquirir aquela moto novinha que você tanto sonha E na Milton Motos você encontra tudo em peças, acessórios e serviços para qualquer necessidade de manutenção da sua moto Procure nossos serviços, venha conferir Milton Motos, Avenida Leste Oeste, 4744 Barra do Ceará E o Sons da Casa retorna com o cantor Ricardo Máximo Não é sempre que ouvimos um cantor com essas características vocais interpretar canções tão queridas por todo mundo no mundo todo Ricardo Máximo tem essa capacidade de encantamento Cantando sozinho ou acompanhado pelos seus convidados e sua banda Com sua voz, ele nos transporta para as diversas localidades do mundo Interpretando o amor, a desilusão, as ilusões, as alegrias e o júbilo que esse sentimento provoca em todos nós Ricardo, em seu repertório mais que eclético, é um verdadeiro condutor de viagens fantásticas Pelos idiomas que traduzem as emoções daqueles que gostam de ouvir canções de alto nível Fiquem com mais Ricardo Máximo Quise volar e conosci a soledade E qual amor sem entrega, sem esperar Salgo a buscar Alguna luele, uma señal Hacer meu sonho realidade Poder amar Só outra vez Não sei viver Só outra vez Sem amor Quero saber Como se sente uma mulher Meu coração não aguenta mais A soledade Só outra vez Não sei viver Só outra vez Sem amor Só outra vez Estou aqui Só outra vez Sem amor Quise volar E conhecer a soledade O amor Eu não sei viver Sem amor Quando eu encontro Let it be 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 Whisper a word Oh, is that Let it be 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 Whisper a word Let it be And when the night is cloudy There is still a sign that shines on me Shine until tomorrow Let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speak and burn our wisdom Let it be 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 Whisper a word of wisdom Let it be 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 Whisper a word of wisdom Let it be 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 Whisper a word of wisdom Let it be Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balança o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor 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 Vamos para mais um intervalo E pedimos a todos que acompanhem os trabalhos da Casa de Vovó Dedé Pelas nossas redes sociais Instagram e Facebook Pedimos também que conheçam o nosso canal do YouTube da TV Dedé A TV da Casa de Vovó Dedé Até já! In every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day In every word you sing Every game you break Every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see You belong to me Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura E fortalecendo a economia da Barra do Ceará Yeah Você sabe que a Filadélfia Barbearia trata os seus cabelos dentro dos padrões do visagismo Isso quer dizer que, por lá, o atendimento leva em consideração seu jeito de ser Para executar um corte e tratamento capilar De acordo com todas as suas características pessoais Na Filadélfia Barbearia, esse é o ponto máximo do seu atendimento E tudo é feito dentro de um ambiente preparado com o que há de mais moderno Cada profissional que atende você está preparado em cursos internacionais Usando produtos das melhores marcas para seu visual ficar do jeito que você deseja E na Filadélfia Barbearia, todo cliente é muito, muito especial Visite e se torne mais um cliente especial da Filadélfia Barbearia Nosso endereço é Avenida Leste-Oeste 5009, na Barra do Ceará Yeah A Sorria Leste conhece a importância de um sorriso bonito Mas tem certeza de que a saúde bucal é bem mais do que isso Ela é um investimento na saúde de todo o seu organismo Para isso, está pronta para atender a todos com um tratamento de alto nível Em condições acessíveis a todos Com a avaliação gratuita, a Sorria Leste preparou-se para oferecer o melhor tratamento ortodôntico Da extração ao clareamento, da elaboração de próteses aos tratamentos de canais Chegando à harmonização facial e todo o tipo de cuidado que lhe garanta o mais belo sorriso Sorria Leste, a clínica dentária que lhe assegura a saúde bucal perfeita Nas melhores condições econômicas Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará Estamos de volta com Sons da Casa com o Ricardo Máximo Ele já fez concertos e shows em outros estados do Brasil E uma turnê de concertos natalinos em São Paulo Cantou na inauguração do Centro de Evento do Ceará Em 2013, foi o tenor que representou o Nordeste no programa Tudo é Possível Atualmente, canta em casamentos, shows, concertos e eventos particulares em Fortaleza e todo o Brasil Ricardo Máximo participou das duas Cantatas da Esperança Projeto de fechamento de ano artístico da Casa de Vovó Dedé A Sons da Casa de Vovó Dedé No, I won't be afraid, no, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me With the sky that will look at home To turmoil and fall in the mountains To crumble through the sea I won't try, I won't try No, I won't sit at you Just as long as you stand, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, stand, oh, stand by me Oh, stand, oh, stand by me Stand by me Stand by me And every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day And every word you say Every game you bring Every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see You belong to me I'm a full heartache With every step you take Every move you make And every vow you bring Every smile you fake Every glance you take I'll be watching you Since you've gone I've been lost without a trace Dreaming that I can only see your face I look around But it's you I can't replace You're so calm And I'm long for your embrace I keep crying Baby, baby Please Oh, can't you see You belong to me I'm a full heartache With every step you take Every move you make And every vow you bring Every smile you think Every claim you take I'll be watching you Every game you play Every word you say I'll be watching you Every game you play Every night you say I'll be watching you Ooh, 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 ooh I've been watching you Ooh, ooh, ooh I've been watching you Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York These vagabond zoos How long it's a stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up And the city that doesn't slip Hence, file, I'm king of the hill Top of the hill His little tomaloo Are melting away I'll make a brand new start of earth In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York New York New York New York I want to wake up In a city that never sleeps In a city that never sleeps And find I'm a number one Top of the list King of the hill Hey, number one This little tomaloo I want to wake up 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 E o Sons da Casa faz um outro intervalo. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Além de se inscrever no nosso canal de Youtube da TVDD, a TV da Casa de Vovodadé. Voltamos já! Música Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovodadé. Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Música Ótica Rubi Com 23 anos de experiência e 13 anos atuando na Barra do Ceará, A Franci Técnica em Ótica e Contatólica tem todo o conhecimento para te auxiliar na melhor escolha para a sua visão perfeita. Óculos e lentes de contato sob medida. Venha para a Ótica Rubi e se encontre com o seu melhor visual. O Sons da Casa está de volta com o show do tenor Ricardo Máximo, banda e convidados. É uma voz inesquecível, é um repertório dos mais trabalhosos. Ricardo nos eleva a um patamar bem superior a cada interpretação, a cada leitura que faz das músicas que canta. Ele é um representante legítimo, a ponte entre a música popular e a música erudita. Tudo de modo bem leve, compreensível e arrebatador. Vamos ouvir mais de Ricardo Máximo. Música You're just so good to be true I can't take my eyes off of you You're to be like heaven to touch Oh, I want to hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive You're just so good to be true I can't take my eyes off of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The throne of you leads me weak There's no words left to speak There's no words left to speak But I keep you feel like a fear Please let me know that it's real You're just so good to be true I can't take my eyes off of you Hey! I love you, baby And if it's quite all right I need you, baby To warm a lonely night I love you, baby Trust with me when I say Oh, pretty, baby So bring me down, I pray Oh, pretty, baby Now that I find you stay And let me love you, baby Let me love you You're just so good to be true I can't take my eyes off of you You'd like heaven to touch Oh, I want to hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes off of you Hey! Ricardo Assobo Ivaga I love you, baby And if it's quite all right I need you, baby To warm a lonely night I love you, baby Trust in me when I say Oh, pretty, baby So bring me down, I pray Oh, pretty, baby Now that I find you stay I love you, baby Trust in me when I say E o Sons da Casa está quase chegando ao seu final Nossos agradecimentos à equipe técnica da Casa de Vovó Dedé Responsável pela qualidade desse programa Nossos agradecimentos ao Ricardo Máximo Que nos proporcionou esse show Nossos agradecimentos a você Que está aí Sempre ao nosso lado E um convite Vá agora mesmo no canal do YouTube da TV Dedé A TV da Casa de Vovó Dedé E veja quanta coisa linda tem por lá Se bora, galera Cuida! Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Se bora, galera! No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no bar, no farol apagado No murinho abandonado Tem uma grande autoastral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida aberta, como tatuagem Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em uma grande alto astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em uma grande alto astral E o Sols da Casa está chegando ao fim Visite as nossas redes sociais Instagram e Facebook Visite nosso canal de TV no Youtube O canal da TVDD A TV da Casa de Vovó Dedé E fique por dentro de tudo o que se passa Em nossa instituição Até a próxima semana Oh, sanote amore Não tenho mais pensado a você Eu apenas...